No dia 24 de novembro celebramos o dia de São Crisógono. São Crisógono, cujo nome significa nascido do ouro, é uma figura marcante na história da fé cristã. Ele viveu no século IV, em meio à perseguição de Diocleciano, um dos períodos mais difíceis para os seguidores de Cristo. Nascido em Aquileia, na Itália, Crisógono era conhecido por sua firmeza na fé e por sua dedicação aos ensinamentos de Jesus. Diz a tradição que ele exercia o cargo de vigário em Roma e, durante dois anos, enfrentou prisões e tormentos por sua fidelidade a Cristo. Confinado na casa de um homem chamado Rufino, ele não deixou que as correntes o impedissem de ser luz para os que estavam ao seu redor. Rufino e sua família acabaram se convertendo ao cristianismo graças à influência de Crisógono. Foi nessa mesma casa que ele iniciou uma amizade especial com Santa Anastasia, filha de Rufino. Por meio de cartas, ele a encorajava a seguir firme em sua missão de ajudar os cristãos perseguidos, mesmo enquanto ela enfrentava dificuldades no próprio casamento. O destino de Crisógono, no entanto, estava marcado pelo martírio. Em 303, ele foi levado a Aquileia sob ordens do imperador Diocleciano. Apesar de reconhecer as capacidades e virtudes de Crisógono, o imperador exigiu que ele renegasse sua fé em troca de prestígio e poder. Com uma coragem inspiradora, Crisógono recusou a oferta. Como consequência, foi decapitado em um local conhecido como Aquai Gradata. Seu corpo foi jogado ao mar, mas cristãos fiéis, liderados por Xione, Agape e Irene, recuperaram seus restos mortais e deram a ele um sepultamento digno. O culto a São Crisógono começou rapidamente após seu martírio. Ele se tornou um símbolo de resistência e fé, especialmente em Roma, onde uma igreja foi erguida em sua homenagem no bairro de Trastevere. Suas relíquias, incluindo a mão e parte do crânio, são guardadas com grande reverência nessa basílica, mesmo tendo enfrentado episódios de roubo e recuperação ao longo dos séculos. A devoção a São Crisógono se reflete também em várias obras de arte, como os mosaicos de Ravenna e uma belíssima pintura de Michele Giambono, onde o santo aparece a cavalo, cruzando uma floresta misteriosa. Essas representações reforçam o impacto de sua vida e martírio ao longo da história. Seu legado inspira até hoje os cristãos a perseverarem diante das adversidades. São Crisógono nos ensina que a verdadeira força está em nunca renegar nossa fé, mesmo diante das piores provações. Celebrado no dia 24 de novembro, ele continua sendo um exemplo de fidelidade a Cristo e de coragem inabalável. Façamos agora a oração a São Crisógono. Ó glorioso mártir Crisógono, que enfrentaste o sofrimento com coragem e testemunhaste a verdade de Cristo até o fim, intercede por nós junto ao Pai Celestial. Ensina-nos a viver com fé inabalável e a perseverar diante das adversidades. Que possamos seguir teu exemplo, confiando plenamente na força do Senhor. Amém. São Crisógono, rogai por nós.